Feriado prolongado, muita gente viajando e a Polícia Rodoviária Federal está nas estradas para fiscalizar e ajudar na segurança. É a Operação Nossa Senhora Aparecida que termina hoje à noite. Vamos falar então com a repórter Daniele Popov, ela está em uma das saídas de Brasília. Oi, Dani, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, eu estou aqui no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na BR-020, que é a rodovia que dá acesso a várias cidades do Nordeste e a gente vai conversar agora com a chefe da comunicação da Polícia Rodoviária Federal, no Distrito Federal, a Pamela Vieira, que vai falar sobre essa Operação Aparecida 2020, né, Pamela, bom dia. Bom dia, Daniele, bom dia a todos. Bem, Pamela, então como é que está a operação até agora, quais são as principais infrações que foram verificadas pela PRF e com os motoristas? Nós centramos o nosso efetivo nos pontos com maior índice de acidentalidade e ocorrências criminais. E o que os policiais mais verificaram foi falta de atenção, pessoas dirigindo, utilizando o celular e também muitas ocorrências de embriaguez ao volante. Bom, a operação termina hoje à noite, então muita gente ainda vai voltar para casa, né, quais são as orientações para esses motoristas que vão voltar ainda no final do feriado, no final do dia? Primeiro verificar os itens de segurança, né, sistema de segurança de freios, de pneus, limpador do para-brisa, sistema de iluminação, planejar a viagem para que o condutor tenha um descanso pelo menos a cada três horas e o veículo só pode ter a quantidade de pessoas que ele comporta, né, e as crianças, claro, sempre com sistema de retenção adequado. Pamela, obrigada pela entrevista ao vivo aqui. Bom, apenas para a informação sobre os resultados, né, dessa operação, esses dados, esses números, eles serão divulgados amanhã no final da tarde. Eu volto com você, Renata. Tá certo, Dani. Obrigada pelas suas informações. Obrigada também à nossa entrevistada.